De forma oficial, o Willian é o novo reforço do Corinthians. O meio atacante de 33 anos rescindiu seu contrato com o Arsenal e assina com o Corinthians até dezembro de 2023. Antes da gente falar mais sobre o assunto, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. O meio atacante William Borges, de 33 anos, retorna ao Corinthians depois de 14 anos jogando na Europa. Com passagens pelo Shakhtar Donetsk, pelo FC Anzi, pelo Chelsea e em seu último clube pela Europa, o Arsenal, ele acabou rescindindo seu contrato e de forma gratuita chega ao Corinthians para assinar um contrato até o final de 2023. De forma oficial pelo Clube Alvinegro, não foi informado os vencimentos de Willian no clube, Mas há rumores de que seu salário pode girar na casa de R$ 1,5 milhão mensais. Com vínculo até o meio de 2023 com o Arsenal, Willian deixa para trás R$ 143 milhões em vencimentos que teria a receber se permanecesse no time inglês. Vale lembrar que Willian rescindiu seu contrato bem próximo do fechamento da janela de transferência europeia, que fecha no dia 31 de agosto. Com nenhuma proposta na Europa, ele preferiu rescindir o seu contrato para que até o dia 24 de setembro possa ser inscrito ainda neste campeonato brasileiro. Com o Willian no elenco, agora o Corinthians tem seis reforços para esta atual temporada. Sem contratar desde janeiro, o Corinthians passou por uma austeridade de sete meses sem nenhuma contratação. E agora tem um time mais do que potente para disputar os campeonatos da temporada 2022. Seja bem-vindo de volta à sua casa, Willian! E faça por merecer mais uma oportunidade de jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista. Se você gostou dessa notícia, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Para mais informações, acesse identidadecorintiana.com. Eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço! Vai, Corinthians!